O Magnus Futsal escalado pra você. Do outro lado, Santo André Inteli, do técnico Sidão. Abraço, solidariedade pra toda a família do Caetano. Apito o árbitro. A bola rola e vamos juntos. Bola pesada pra você no Futsal Brasileiro. Jogada ensaiada aí, rolando pra batida do Rodrigo. E a bola vai pra fora, explodiu. Tocou ali em cima no travessão. Olha que pancada do Rodrigo. E passam muito bem a bola. Então se o Santo André mesmo rolar o Santo André... Olha a chegada, olha o lançamento. Saiu o Johnny pra fazer a defesa ali. É uma equipe mais leve e tá conseguindo ficar com a bola, né? Conseguindo ficar mais com a bola lá. Olha o chute na trave ali, porque parou a marcação do Magnus. E o Xaropim não quis saber não, ó. A marcação do Magnus do Sinuê parou ali, ó. E ele mandou... Chegado a nossa galera, hein? Muita gente acompanhando pelo Brasil inteiro. Tá legal demais. Olha a habilidade ali do Kevin. Fez a finta, girou. O toque de calcanhar e a defesa do Caio. Que defesa sensacional agora do goleiro de Santo André. E que habilidade, hein? Como girou. Como chegou. O goleiro de referência em quadro. Olha aí o roubo de bola e o gol! Magnus! É de Sinuê! Camisa 11 coloca lá dentro. Deu mole na saída de bola. O camisa 21, o tom. A roubada de bola do Pedrinho. E deixou o Sinuê pra abrir o placar em Sorocaba. Olha aí, o Rodrigo. Pra tentar ampliar. Cai o Rodrigo na trave! Explode ali na trave direito. Chute do Rodrigo. Ele ameaçou soltar a bomba e deu aquele tapa, né? Com a categoria que lhe é peculiar, ó. Arbitros ali. A pita o árbitro. Rodrigo Pires tá valendo. Vamos juntos! Vai pra Lituânia. Vai pra Lituânia. Já já a gente fala mais. Porque vem agora. Charuto! E a defesa espetacular do Caio! Fechou bem ali o ângulo agora na conclusão do Charuto. E a troca de passo muito fácil, né? Na hora que chegou na cara do gol, ó. Primeiro com essa finta aí sensacional do Leozinho. Perna esquerda. Habilidoso. Rolou pro Charuto. E aí a batida. Toque na ala agora. Era pra fazer o giro. Sinoy. E a defesa no Caio. Deu rebote. Tá valendo. E a bola vai pra fora. Tava valendo tudo isso aí, ó. Que giro. Olha esse drible do Sinoy, Sandrinho. Lembrando que a última campeã do mundo é a seleção da Argentina. Olha a chegada aí na cara do gol. E o Johnny pra fazer a defesa espetacular. E o Abton pegou a falta antes. A defesa toca de cabeça. Pediu. Pênalti ali na jogada. O Abton mandou o jogo seguir. Tá livre. Pra empatar o jogo. E o Johnny segura. O Israel tentou dar aquele toque maroto por cima. Tenta fazer o giro. Sobra de bola. E a bola foi pra fora. Que oportunidade teve o Santo André em tênis, Sandrinho. O Magnus inteiro numa quadra defensiva agora. E essa aí tirou com os olhos o goleiro Johnny. Linda bola do Ronaldinho. O Ronaldinho que tá fazendo um ótimo jogo. O Lucaneta. Três segundos. Giro. Gleisson bateu. Tentou girar. Vai zerar o cronômetro. Tem chance ainda. Pro Lucaneta. A bola vai pra fora.